Lições de vidas reunidas em um mesmo lugar. Se você quer conhecer o verdadeiro sentido da frase educar com amor e a importância da inclusão social na vida de milhares de crianças, jovens, adultos, adolescentes que têm algum tipo de deficiência intelectual e também múltipla, conheça o trabalho de uma pai. E é isso que o Comunidade veio mostrar hoje pra você. Vamos lá? Olha, a gente tá aqui em frente a uma sala de aula do segundo ano de Educação Fundamental. São crianças que têm, em média, nove anos de idade. E a gente vai conhecer essa turminha aqui, que é da professora Irene. Vem comigo que eu vou te apresentar. Ao chegar, a recepção foi meio tímida, mas não demorou muito para que as crianças se soltassem. Tudo bem, lindô? Deixa eu ver a moto, que linda! Olha lá, outro talento, hein? Essa criança é puro talento, professora? Olha só, essa daqui, deixa eu mostrar. Ela já escreveu até o nome dela no trabalho. Olha que linda! Fala seu nome pra ela. Deixa eu ver, claro. Eduarda, e meu beijo, meu abraço? Tudo bem? Que coisa mais gostosa! Que moto linda! A gente veio participar de um dia, uma manhã de aula com vocês, viu, crianças? Vocês vão me ensinar a desenhar como vocês desenham, a pintar como vocês pintam. Combinado? Combinado? Combinado! Em pouco tempo, fui desbancada da função de repórter por essa turminha que deu show ao segurar o microfone e encarar a câmera. Eduarda foi a que mais se divertiu. Pedro também não ficou atrás. Maurício mostrou que além de dominar o lápis de cor, também soube conduzir uma entrevista. Eu me chamo Adriana. E aí, acabou a curiosidade? Não? O que mais que você quer me perguntar? Meu pai. Como chamam meu pai? Altevi. Chico. E já que esses pequenos ficaram tão à vontade com a brincadeira, eu também confesso que voltei a ser criança. Até desenho, eu pintei. Diz pra mim se eu passei no teste, Maurício. Como é que ficou o meu desenho? Ficou mais lindo. Ficou mais lindo? Eu acho que eu passei no teste. Não, não é legal. Não, não é legal. Trabalhar em sala de aula com crianças especiais há 20 anos se tornou uma rotina incansável da professora Irene. Isso porque, além de ensinar, é ela quem aprende todo dia um pouco mais. Professora, que atividades que são aplicadas no dia a dia dessas crianças? Bom, a gente aplica todas as atividades, assim, igual o ensino regular. A gente contempla todas as áreas, português, matemática, geografia, história. É lógico que a gente tem toda uma rotina, né? O que traz segurança pro aluno. Mas a gente também não deixa de estar trabalhando todos os conteúdos necessários, né? De uma escola. E a gente também, assim, retoma bastante a questão da funcionalidade, né? Nós somos uma educação especial e a gente atende todas essas áreas, que nem eu falei, mas a gente também, nós temos as atividades funcionais, né? Que tem a ver com a necessidade individual de cada um. Aqui a gente sempre entra de um jeito e sai de outro, né? Isso, a gente sempre tá aprendendo, né? Aprendendo com essas crianças. Aprendendo. A gente tem que estar sempre estudando, reciclando. Mas eu acho que a coisa mais gratificante é isso aí. A gente aprende com essas diferenças mesmo, né? Acho que a gente cresce como profissional, como pessoa, né? Aprende a dar valor e a sempre querer buscar o melhor. Há quanto tempo você está em sala de aula com a educação especial? Ah, eu acho que já faz uns 23 anos. Faz tempo. E ao longo desses anos todos? Ah, ao longo desses anos todos, assim, eu acho que foi só alegria mesmo, né? Foi bem gratificante. Eu acho, assim, que eu tô aqui, eu escolhi, é lógico, eu tô nessa temporada grande, né? Mas eu acho, assim, que a gente tá sempre em festa, né? A gente tá sempre comemorando coisas boas, vitórias, conquistas, hora de um aluno, hora de uma, sabe, da escola como um todo. Mas a gente sempre tá em conquista, né? E sempre lutando pra buscar coisas melhores pra eles. Eu quero um pouquinho. Daqui a pouco ela cai a palha, gente. Que delícia! Que delícia! Bom, e agora aqui nessa sala são duas turminhas da educação especial reunidas. Essas crianças têm, em média, 2 a 3 anos de idade. E a gente vai acompanhar um pouquinho da atividade diária deles. Segura, segura, não é pra soltar. Vamos segurar, segura, não é pra soltar. Sala, segura. Carlos, Carlos, segura. E aí Olha, a professora Heloísa já tem mais de 20 anos de profissão só com a educação especial. Professora, todos os dias, além de você ensinar, você também aprende com essas crianças, né? Com certeza, né? As crianças trazem uma bagagem muito grande de aprendizagens novas no dia a dia e essa troca que a gente faz com eles é muito enriquecedora até pra gente, né? Porque, como você pode ver, a gente faz uma atividade envolvendo tantas áreas, né? Eles sempre estão em crescimento. O que parece uma simples brincadeira, na verdade, vem carregado de aprendizado. Isso mesmo, né? Elas estão em pleno desenvolvimento e a gente tem que, assim, aproveitar todas as oportunidades. O que uma brincadeira como essa, por exemplo, de estar compartilhando brinquedos, ensina? É o convívio, essa interatividade entre eles? Além da integração entre eles, é toda uma organização. A hora de pegar o brinquedo, de escolher o brinquedo, depois nós vamos guardar, nós vamos ter esse momento ainda de dividir entre eles o brinquedo. Então, é um momento muito rico e, assim, um momento que as crianças precisam, porque através do lúdico, o que eles aprendem mais, né? Olha, a Jéssica faz mais ou menos um mês que ela vem dedicando o tempo dela ao trabalho voluntário aqui na Escola da Pai. Jéssica, o que que te fez ser voluntária? Ah, eu acho que é amar realmente as crianças, né? E doar realmente esse tempo para elas, né? Porque elas precisam tanto, né? E a gente também aprende com elas. Quantas vezes na semana você vem dedicado o seu tempo? Venho duas vezes. Duas vezes na semana. Duas vezes na semana. E você sai daqui sempre diferente do que você é? Com certeza. Totalmente diferente. Sempre com uma lição a mais na nossa vida. Se você pudesse resumir em uma só palavra tudo que você vive aqui no dia a dia com essas crianças, qual seria? Seria, em uma palavra? Amor. Amor. Realmente o amor é a principal motivação do trabalho voluntário e do trabalho dessas centenas de professores e professoras que lidam no dia a dia com a educação especial. E se você, assim como a Jéssica, quer se tornar um voluntário, procure uma das escolas das APAES. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que entrou. O que é isso? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho